Oi, o meu nome é Mariana Ribeiro Domiciano, sou estudante de Letras Licenciatura na Universidade São Judas Tadeu, na Moca. Eu estudo no período noturno e a minha coordenadora é a professora Cíntia. O tema do vídeo é Vi, Vivi e Aprendi no Leja. Bom, vi que experiências são repassadas pelo toque e que a gratidão é transmitida pelo olhar. Que um muito obrigado, minha fia, vale mais do que poderíamos imaginar. A escrita pode até ser feita com dificuldade de lentidão, mas a recompensa em ajudar, soletrar e explicar é muito além da lógica da razão. Vivi oportunidade de crescer em minha profissão, o que na escola era visto como loucura, na sala do Leja vi minha maior realização. Sou professora, mas também sou aluna dos meus alunos. São tantas lições que trocamos que haja HD para armazenar tudo que compartilhamos. Aprendi que a vida é uma história escrita por diversas perspectivas. Diversas mãos seguram a caneta para preencher uma folha vazia. Talvez alguns segurem com firmeza, outros com um pouco mais de dificuldade. Porém, o que realmente importa são o que as palavras descrevem, os sentimentos que deixam gravados. Vi, vivi e aprendi no Leja que a maior grandeza que um professor pode ter é a verdadeira troca de sentimentos, uma tela que tecemos com o tempo. Há muita dedicação para preparar uma aula, mas não poderíamos receber recompensa melhor do que sermos admirados por olhos que já viram tantas coisas nesse mundo.